Tem que mostrar pro povo que eu não sei só cozinhar, né Gisele? Tem que mostrar pro povo que eu não sei. Tem que mostrar pro povo que eu não sei. Eu gosto muito de trabalhar com isso também, sabe pessoal? Combinhar, pintura, artesanato. É comigo mesmo. Eu gosto muito de casa enfeitada. Depois vocês vão ver que coisa linda que vai ficar. Eu mesmo vou colocar tudo no local. A lâmpada. Tem que aprender de tudo um pouco. Essa tinta que eu tô usando é tinta TVA. De artesanato. Estou fazendo essa filmagem assim pra descontrair. Mas quem gostar, depois eu faço. E se não, pintar a telha. Pintar as coisas. Basta querer. Sujou. E aqui tem que vir com o pano muito, né? Tinta. 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 Quando chega nesse esvalor, faz assim, fica mais fácil, esse esvalorzinho é mais difícil. E aí, agora vem com mais fino, que é um pequenininho, que é o único que eu tenho. Aliás, eu peguei da minha filha fazer pintura, quando ela procurar pra pintar o rosto, ela fala, mãe! Eu não sei nem pra que serve isso, que eu não gosto de me pintar, eu gosto de pintar até a parede, mas eu me pintar não gosto muito não. Ai, não esqueci, não vem pousar a minha pintura não, pelo amor de Deus, sem vergonha! Tá para! Tchau! 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 Obrigado. 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 O movimento dela vai ficar lindo aqui nesse meio. Aqui o teto era cheio de peixinho. Agora vai ser provinha, porque cada a Dona Rosa tem que ter provo. E já é cheio de plantas Eu tenho muita planta, sabia pessoal? Muita planta Gosto muito E arrumo tempo pra cuidar de tudo isso Dá a impressão que essa pétala tá ficando meia torta O pescoço começa a doer Eu acho que não Vamos ver Depois que marca assim Fica mais fácil 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 Tchau. 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 O que foi, Pei? Tá olhando? Você tá pintando moda? Ué Pei, eu tirei os peixinhos, eu tô pintando. Vai mostrar pro pessoal que eu não sei só cozinhar. Eu vou mostrar pro pessoal que eu sei pintar. Tá gravado? o pessoal aprende a pintar também pra decorar a casa que a gente pode morar num barraquinho mas sendo decorado não fica lindo? fica não é verdade? barraquinho precisa eu bem peguei o teu pincel teu pincelzinho de você pintar o teu olho, não sei uai rapaz deixa eu ver é de pintar o olho eu não achei o meu eu procurei, não achei no meio da bagunça não dá bem que a gente se entende, né? a última pétala vai ser a mais fácil porque está o negócio reto a lista do PVC está retinha bem, terminei as pétala toda a cor eu vou dar um retoque final agora deixa eu colocar a estrela no lugar medir o tamanho que é? a estrela no lugar Vamos lá. Vamos lá. E prontinho. O que vocês acharam? Então, vou depois dar uns detalhes aqui, mas depois eu mostro o resultado final pra vocês. Só quis fazer isso pra mostrar pra vocês que eu sei fazer essas coisinhas também, ó. Então, fica bem bonito, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essas aqui são as antigas que eu já fiz, ó, no azulejo. Eu pinto tudinho, pode ser lavado, ó. Olha o tento. Olha as pinturas que eu faço no tento, pessoal. Olha que show que fica. Fica lindo, né? Aí eu faço na parede também. Sai pintando a casa toda. Essa mulher pinta tudo quanto é lugar. E esse foi um vídeo que eu resolvi fazer pra mostrar pra vocês mais uma coisinha que eu sei fazer. E quis, quis, quis. Bye, bye. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração.